Gino e Geno iniciaram a sua carreira na década de 1970. No entanto, eles, além da música sertaneja, também cantam música country, shots e samba. Vamos aqui escutá-los. Mulher pra me ganhar, ela tem que gostar do meu jeito, tem fila. Não mexer na moringa, onde eu guardo minha pinga, conto pupila. Quando eu chego do mato, cataca a rapata em meu corpo cansado. Não faz rei joeiro, quando sente cheiro de bosta de gato. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Eu quero uma mulher que ainda cuia o café, num cuarro de pano. Que vergonha não tenha de um fogão, além até me fumaçando. Não precisa saber de tudo fazer, de duas coisas não abro. De noite o prazer, de dia fazer um franguinho com quiabo. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira. Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira. Quer saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher. Uma coisa consola, um braço da viola, a viola me quer. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Guilherme e Santiago são naturais de Goiânia. Em 2011 eles foram considerados a quinta melhor dupla de música sertaneja. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Posso pôr no meu e deixa eu te dar prazer. Quero sorrir a saudade, sambar da tristeza e da solidão. Agora sou felicidade, amor de verdade, desejo e paixão. Não quero mais ver fevereira, chegar de besteira e paixão mesquinha. Quero sentir seu calor, meu amor. Meço a boca na minha, quero sentir seu calor, meu amor. Meço a boca na minha, meço a boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Quero sorrir a saudade, sambar da tristeza e da solidão. Agora sou felicidade, amor de verdade, desejo e paixão. Não quero mais ver fevereira, chegar de besteira e paixão mesquinha. Quero sentir seu calor, meu amor. Meço a boca na minha. Quero sentir seu calor, meu amor. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Meço a boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Meto sua boca na minha e me beijar pra valer. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Meto sua boca na minha. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Enrique e Juliano é outro do sertanejo de Tom Cantins, a que cantam aqui com a participação de Roberta Miranda. Eles tocam os géneros sertanejo universitário e a rocha. Colo seu corpo no meu e deixa eu te dar prazer. Tudo bem, eu já entendi, mas tenho que ir. Acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim. Acho que esqueci de mim, já não sinto o vento em meu rosto. Já não vejo a beleza da noite, acho que esqueci de mim. Sei que esta colheita tá fora de hora, eu entendo que o fruto ainda demora pra amadurecer. Se eu quiser balançar esta árvore agora, com certeza a fruta não cairá. Está verde, sem caldo e quem sabe pode me machucar. Já não basta o tempo perdido, o amor esquecido, que você sabotou. E por medo guardou em segredo, uma briga interna e me machucou. Você pode brigar com o seu coração, você deve ao amor uma explicação. Tudo bem, eu já entendi, mas tenho que ir. Acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim. Acho que esqueci de mim, já não basta o tempo perdido, o amor esquecido, que você sabotou. E por medo guardou em segredo, uma briga interna e me machucou. Você pode brigar com o seu coração, você deve ao amor uma explicação. Tudo bem, eu já entendi, mas tenho que ir. Acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim. Você pode brigar com o seu coração, você deve ao amor uma explicação. Tudo bem, eu já entendi, mas tenho que ir. Acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim. Acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim. Deim, acho que esqueci de mim, acho que esqueci de mim.